O Anápolis entra em campo no estádio Jonas Duarte em desvantagem em relação ao Tombense. Só a vitória leva o Galo para a próxima fase da Copa do Brasil. Competição que está engasgada desde 2017, quando o time foi eliminado pelo Bragantino. Está engasgada que aquele jogo nós jogamos bem. Erramos um gol no finalzinho do jogo aí que foi a nossa eliminação. Mas hoje eu estou com esperança que a gente passa pela Tombense. Precisando reverter esta situação, o Anápolis começa o jogo se impondo em casa. Nesse chute de Douglas, o goleiro tira a bola com os olhos e ela caprichosamente acerta a trave. Na sequência, cobrança de escanteio. A defesa tira e no rebote, Paulinho chega batendo para a grande defesa de Felipe Garcia. O Galo envolve o Tombense. Na pequena área, Tatá chuta quase sem ângulo. Novamente, Felipe Garcia salva e Fábio perde grande oportunidade de abrir o placar. E jogando retrancado, esse foi o melhor lance do Tombense no primeiro tempo. Emerson pela esquerda chuta forte para a defesa difícil de Wellerson. Antes do intervalo, o Galo insiste mais uma. Gonzalo ajeita para Paulinho que arrisca. Mas a noite, era de Felipe Garcia que salva o Tombense de novo. No recomeço do jogo, um susto. Chutão para frente. A defesa do Galo fica indecisa na pequena área. E o goleiro Wellerson, atento, faz uma defesa difícil. Paulinho cobra escanteio. No desvio, a bola sobra para Stefano explodir a arquibancada. Ele bate com vontade e faz o primeiro contra o Tombense. E o primeiro dele também, com a camisa do Anápolis. Desta vez, o Tombense, que fazia a cera, vai para o desespero. Troca zagueiro, coloca atacante. Mas o Galo vai segurando o placar. Aí, amigo, vale tudo. A técnica fica de lado e haja chutão para frente, até o apito final. É um momento muito feliz, né? Minha primeira Copa do Brasil. Como esse espetáculo da torcida hoje, né? Hoje foi um jogo muito importante para a gente. Nós fizemos história aqui, né? Aqui é tricolor. Aqui é o terreiro do Galo. Xô, xô, xô. Então desce! O Anápolis lava a alma na Copa do Brasil, conseguindo passar para a próxima fase da competição nacional. E toda a euforia dos torcedores, que deixaram agora há pouco o estádio Jonas Duarte, foi por tudo que o Galo fez dentro de campo. Foi guerreiro, brigador, lutou a todo instante para poder agora enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto, na próxima fase. Vamos arrumar a estratégia certa para fazer um grande jogo fora. Nós não temos medo de jogar em São Paulo, no Rio, em qualquer lugar. Continuar com esse respeito, com essa humildade, né? Que a gente vai indo mais longe.